É notável que há esse esforço da sociedade brasileira, porque, paralelamente à FAPESP, você tem o CNPq, que é fundado em 1951, e eu acho que as primeiras propostas da Academia Brasileira Informais foram nos anos 1920, por influência da Primeira Guerra Mundial. E depois, em 1931, foi uma proposta formal ao presidente Júlio Vargas, que em 1936 lançou uma primeira proposta ainda tímida, até que, em 1951, é feito o CNPq. O primeiro presidente do CNPq foi o Almirante Álvaro Alberto. E isso mostra, no caso da FAPESP, do CNPq, uma espécie de ideia socialmente aceita. É a coletividade brasileira. Você tem intelectuais, cientistas, professores ministrais, você tem militares e você tem industriais. Então, algo assim que a sociedade assume como uma evidência. é preciso ter uma agência de apoio à pesquisa para que o país cresça e seja um país moderno. Você poderia um pouco comentar o impacto que teve a FAPESP sobre a ciência em São Paulo e, mais geralmente, dos órgãos de fomento, como o CNPq, sobre a ciência brasileira? Então, Antônio, eu acho que, na verdade, complementando, como você descreveu, mais do que definir a importância de ter uma agência, eu acho que a criação do CNPq, da FAPESP e de agências em vários outros países, nesse período aí, dos anos 1947 a 1960 e pouco, ela demonstra um reconhecimento da sociedade de que é bom para a sociedade que o Estado use parte dos impostos para estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Isso é um reconhecimento que é muito importante, é uma coisa que a gente deve ter em mente, porque tem muitas pessoas, hoje no Brasil, estão muito em voga, que têm essa ideia de que, se uma coisa é boa, o setor privado vai financiar. E não é desse jeito. Quer dizer, o setor privado faz muitas coisas importantes, mas o setor privado, como reconheceu a sociedade de todos esses países dos quais nós estamos falando, Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Brasil, Estado de São Paulo, o setor privado só consegue aplicar recursos naquelas coisas que vão trazer um retorno financeiro para si, porque a lógica do setor privado é essa. E não está errado que seja assim. Foi feito para isso, foi feito para investir um recurso e fazer esse recurso ficar maior. Acontece que tem muitos assuntos no mundo da pesquisa e da ciência, como tem muitos assuntos na vida da sociedade, onde o resultado do investimento não pode ser apropriado por quem fez o investimento. Então, ciência é um desses. Educação das crianças é outro. Você educa as crianças, mas a sociedade inteira vai se beneficiar da educação das crianças. Não é quem pôs o dinheiro para pagar a educação só que vai ganhar. Então, tudo que, cujo retorno, todo investimento cujo retorno seja mais social do que privado, precisa ter intervenção do Estado e precisa ter apoio estatal. Então, a criação dessas agências, do CNPq, da Capes, da FAPESP, refletiu esse pensamento de que tem uma parte da pesquisa que, se o Estado não apoiar, ninguém vai fazer. E precisa fazer por várias razões, entre as quais as empresas vão usá-la adiante. Mas tem outras razões, não é só porque a empresa vai usá-la adiante, é porque também a sociedade precisa se educar e aprender mais sobre o universo, sobre si mesma, para ser uma sociedade melhor. Ela precisa avançar culturalmente. Então, não é bom pensar que a única razão de financiar a pesquisa é fazer alguma empresa ganhar dinheiro daqui a 15 anos. A razão de financiar a pesquisa é ajudar a empresa a ganhar dinheiro daqui a 15 anos e fazer a sociedade ser mais educada e mais dona do seu destino. Legenda Adriana Zanotto